Música Funcionário de empresa aérea acusado de ajudar traficantes a enviar drogas para a Europa tem prisão mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, manteve a prisão preventiva de um funcionário da Latam acusado de participar de esquema organizado por um grupo de traficantes para o envio de drogas para a Europa em cargas aéreas. A denúncia do Ministério Público Federal aponta que em março de 2022 foram transportados mais de 200 quilos de cocaína até o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino final a Lisboa, em Portugal. O funcionário acusado seria o responsável por receber e movimentar a droga da DOCA até a área de embarque. Mas a ação não deu certo pela intensa fiscalização feita no local. As drogas foram, então, escondidas em um container, onde acabaram sendo apreendidas. Ao indeferir a eliminarem habeas corpus, a ministra-presidente Maria Tereza de Assis Moura destacou o entendimento adotado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região ao manter a prisão do funcionário da Latam, no sentido de que foi verificada, no caso, a existência de provas do crime e indícios suficientes da participação do acusado no esquema. O julgamento do mérito do caso será feito pela quinta turma do STJ sob a relatoria do ministro Joel Ilan Passiornik.